E a gente tá aqui no Calu Cabelereiros pra falar pra você que o Calu Barbearia, semana dia dos pais, você vem agendo um horário pra você cortar o seu cabelo e já traga o seu pai presenteio aí com um corte e a sua idade vale na porcentagem do corte do seu pai. Olha só, então se você trouxer o seu pai ele vai cortar o cabelo, qual a sua idade? Tem 20 anos? Tem 20% de desconto. 30 anos? Tem 30% de desconto. Isso é muito legal. Tem várias opções pra você presentear o seu pai aqui no Calu. Além de produtos legais, além de serviços interessantes, você ainda tem desconto pra presentear o seu pai no dia dos pais. Gostou? Então agende um horário. Marca aí. 1836225470. Vem aqui. Bandeirantes 1338. Calu Cabelereiros pensando no dia dos pais, hein? Passa aqui.